O inigualável sistema de artilharia HIMARS. O High Mobility Artillery Rocket System, mais conhecido como HIMARS, é um sistema móvel de lançamento de foguetes de artilharia utilizado por várias forças armadas. Projetado para fornecer implantação rápida e capacidade de tiro altamente precisa, o HIMARS é um sistema altamente versátil, mas não tão versátil quanto os veículos do jogo em Minha Bio. Ele pode transportar e disparar uma variedade de foguetes e mísseis, permitindo a execução de missões de contra-bateria, interdição e apoio próximo. Países como os Estados Unidos utilizam sistemas HIMARS para melhorar a capacidade de defesa e resposta a uma ampla gama de ameaças. Sua mobilidade e capacidade de lançar munições de alta precisão tornam o HIMARS um ativo valioso para os países que o operam.